Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático. Estamos aqui para resolver esta equação exponencial. 343 elevado a 3x menos 4 igual a raiz quadrada de 7. x nessa equação exponencial vale quanto? Então, a gente tem que encontrar o valor do x aqui, certo? Este carinha aqui que a gente quer encontrar. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que tentar igualar as bases. Então, para a gente tentar igualar as bases, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fatorar este 343. Então, vamos fatorar este 343, né? Muito bem. 343, ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, mas ele é divisível por 7. 343 dividido por 7 vai dar justamente 49. 49, né, ele é divisível por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, aqui eu repito a base e somo quantas vezes o 7 aparece. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser o valor do nosso expoente. 3 elevado ao expoente 7 dá justamente 343. Então, a gente pode substituir aqui esse valor. Em vez de colocar 3, 4, 3, eu vou colocar 7 elevado à terceira potência, que está elevado a 3x menos 4. igual... Bem, vamos relembrar aqui algumas propriedades de radiciação. A propriedade 1 de radiciação diz o seguinte. Quando eu tenho um radical, ele tem um índice N, eu tenho um radicando elevado a um expoente B. Isso aqui é o mesmo que o A, que é a nossa base, elevado a um expoente racional de numerador B sobre um numerador N. Ou seja, o índice passa a ser o denominador e a potência que está dentro do radical passa a ser o numerador. Isso aqui a gente chama de expoente racional. Tá bom? É o que a gente vai fazer aqui com o 7. Eu vou repetir aqui a base, 7, e o que está aqui, expoente, subtendido 1, fica no numerador e a raiz, que é quadrada, vai passar a ser o denominador. A gente vai relembrar uma outra regra, mas agora a regra de potênciação. Quando eu tenho um número N elevado a N, que está elevado a N, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou repetir a base, certo? 7. Aí, eu vou multiplicar os meus expoentes. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por 3x menos 4. E aqui, continua 7 elevado a 1 sobre 2. Agora, eu tenho bases iguais. Não sei se vocês já perceberam isso. Estou vendo aqui. Quando eu tenho bases iguais, eu posso cortá-las e igualar os expoentes. Tá bom? Então, 3 vezes 3x menos 4 é igual a 1 sobre 2. Eu estou querendo encontrar o valor de x. Então, eu vou ter que isolar o x de um lado da equação para saber o valor dele. Então, vamos fazer a distributiva aqui, certo? 3 vezes 3 dá 9. 9x. E 3 vezes 4 dá 12. Só que aqui tem um sinal de menos. Aqui vai ficar menos 12. Igual a 1 sobre 2. Eu vou passar esse 12 para lá com o sinal trocado, certo? Então, aqui vai ficar 9x igual a 1 sobre 2 mais 12. Para eu fazer essa soma aqui, eu preciso igualar as bases. As bases aqui não estão igualadas. Aqui tem 2 e aqui tem 1 subtendido, certo? 1 subtendido aqui. Então, eu vou repetir 9 aqui. 9x igual. Vou igualar a base. Vou pegar essa base, dividir por essa e depois multiplicar por 1, certo? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes 12, 24. Então, aqui vai dar mais 24. Somando aqui em cima vai ficar 9x igual a 25 sobre 12. Eu posso fazer um outro procedimento aqui. Quando eu tenho um número de um lado que está multiplicado por outro, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar o seguinte. 9x igual a 25 sobre 2. Eu posso dividir por 9 aqui e dividir por 9 aqui. Toda vez que eu colocar um número qualquer de um lado da equação, eu tenho que colocar esse número do outro lado da equação para manter a igualdade. Muito bem. Eu vou cortar esse 9 com esse 9 e vou multiplicar esse 9 com esse 2. aqui vai ficar x é igual a 25 sobre 18. E esta é a nossa resposta final para o valor de x. Tá bom?